Pensa nas meninas. Agora você tem três netas. Tem que se cuidar mais do que nunca para durar muitos anos mais. Eu prometo, amiga. Agora tem uma nova razão para viver. Esse aqui não pode falhar. Isso, assim que gosto de ouvir você. Nos vemos, amiga. Cuide-se. Peço que cuide bem dela, Leonor. Que siga as orientações do Bernardo ao pé da letra, sim? Pode ir sem preocupação, senhora. Eu cuido dela. Até logo. Com licença. Amiga, cuide-se. Amo você. Você está linda. Obrigada. E nunca mais me dê esses sustos, Ernestina. Eu não quero perder você. Leonor, está me tratando de você. Ah, não sabe como eu agradeço. De hoje em diante, não deixe de fazer isso. Bom, não, pelo menos, quando estivermos só nós duas. Está bem. Eu vou tentar. Somos irmãs, Leonor. Sim, somos irmãs. E amo você mais do que qualquer um. A Annalisa logo vai voltar para essa casa e tudo vai ficar bem, Ernestina. Vai juntar suas netas de novo. As três voltarão a ficar juntas. São suas sobrinhas, Leonor. Sim, minhas sobrinhas. Você nos dedicou a sua vida inteira. E não é justo, não é justo que elas ignorem os verdadeiros laços que nos unem. Você pertence a essa família. E agora que a Annalisa vai voltar, é o melhor momento para contarmos a todos que você e eu somos irmãs. Mas não tem por que fazer revelações agora. Se guardamos segredo por tantos anos, além disso, olha, o meu carinho por você e pelas minhas sobrinhas sempre vai ser o mesmo. Como você é teimosa, igual a mim. Enfim, as coisas vão ser como você quiser. No fim, todos vão saber quando eu morrer. Porque você está no meu testamento, Leonor. E agora que você está no meu testamento, você está no meu testamento,